Fala amore! Você sabia que o nosso cérebro precisa de estímulos? É isso mesmo! E hoje eu vou ensinar três estímulos simples e fáceis que você pode fazer aí na sua casa para o seu cérebro. O primeiro deles é muito simples. Você escova o seu dente sempre com uma mão, não é? Geralmente os destros vão escovar com a mão direita e os canhotos vão escovar com a mão esquerda. E aí vocês vão falar, ah os ambidestros sempre vão ter a preferência de uma mão ou outra. Mas qual é a grande sacada disso? Quando a gente faz alguma atividade de forma diferente que a gente está habitualmente acostumado, o nosso cérebro tem que fazer todo um rearranjo para conseguir cumprir aquela tarefa. E isso é um estímulo muito grande para o seu cérebro. Então o primeiro exercício é, se você escova o dente com a mão direita, é só trocar a mão e de vez em quando experimentar escovar com a mão esquerda. O segundo exercício é um exercício simples de coordenação motora que a gente consegue fazer utilizando a nossa mão. É simples, você vai manter a sua mão aberta e vai tocar a pontinha do seu dedão com cada um dos dedos. Vou e volto. Só que eu não vou fazer isso devagar, eu vou fazer isso de forma rápida. E se com uma mão só tiver fácil, com a minha mão dominante, eu vou fazer a mesma coisa com a minha mão não dominante. E se ainda tiver fácil, eu vou fazer a mesma coisa com as duas mãos ao mesmo tempo. A velocidade que eu vou fazer esse exercício vai depender da minha coordenação motora. Então esse exercício estimula o cérebro porque estimula a coordenação motora que você vai fazer. E a velocidade, quem determina é você. O exercício número 3. Será muito fácil para os desorganizados e muito difícil para os mais organizados. Nós temos o costume de guardar as coisas sempre no mesmo lugar. Mas, se a gente pegar como costume, variar o lugar onde a gente coloca as coisas que a gente mais utiliza, isso é um prato cheio para estimular o seu cérebro. Porque ele vai ter que lembrar e buscar dentro da sua casa onde você colocou esses objetos. E aí, curtiu esses três exercícios simples e fáceis que você pode fazer aí na sua casa para estimular o seu cérebro? Você já conhecia? Me conta aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!